Querendo o que? Eu quero mexer, eu quero mexer Cardinha assanhada, cê tá querendo o que? Eu quero mexer, eu quero mexer Tira o pé do chão! DJ aumenta o som e bota pra fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo o parado, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Cardinha assanhada, cê tá querendo o que? Eu quero mexer, eu quero mexer Cardinha assanhada, cê tá querendo o que? Eu quero mexer, eu quero mexer Joga, gaiteiro! DJ aumenta o som e bota pra fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo o parado, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na balada, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Eu quero mexer, eu quero mexer Tira o pé do jogo Com o dedinho na balada, descendo na balada 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 Com o dedinho na balada, descendo na balada, descendo na balada Com o dedinho na balada, descendo na balada, descendo na balada Com o dedinho na balada, descendo na balada, descendo na balada